Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Quais são os programas e produtores de álcool? Vamos para as páginas 60 e 61, capítulo 3, unidade 3. Vamos ver as pistas de hoje do Dado Mágico. Então, é hora de aprender. A primeira pista está no pote azul. Existem muitos programas de produtores de álcool. Nesses reprodutores que aparecem no seu vídeo, é possível ouvir músicas na extensão MP3, que é a extensão mais popular. Lembrando também que os arquivos de extensão Wive podem ser reproduzidos nesses programas. Vamos para a próxima pista? Próxima pista. Pote amarelo. É possível ver vídeo em alguns reprodutores, como esse que aparece no seu vídeo. Muito legal, não é? Lembrando que o som digital pode ser reproduzido em alguns aparelhos, como os reprodutores de CD, DVD e Blu-ray. O Blu-ray apresenta vídeos de alta definição e possui mais capacidade que o DVD, que também armazena vídeos. Mas você sabia que, no início da era do CD, havia outras formas de ouvir música ou assistir vídeo? Vamos ver essa curiosidade no vídeo a seguir. Música 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 Pioneer The laser The key to expanding the horizons of home entertainment. Integrating the pure digital audio technology of Compact Disc with the superior video quality and advanced features of LaserDisc. All formats, all sizes, one package. Surprisingly affordable. Meet the new center of your home entertainment system. Just choose your favorite music from CDs or your favorite videos from LaserDisc. Thousands of your favorites with thousands more on the way. Vamos para a próxima pista? Próxima pista. Pote lilás. É hora do dever. A tia vai corrigir na próxima aula, ok? Na atividade 1, da página 60, você vai circular os programas reprodutores de álcool. Na página 61, na atividade 3, você vai dizer como toca a música em um smartphone. Na atividade 4, relacione as coluna, o que é CD, o que é Vive, o que é Blu-ray Disc, o que é DVD e o que é MP3. Na atividade 5, complete a tabela com as informações sobre o iPod, o celular e o reprodutor USB. No que se refere aos formatos de arquivo e as principais características, ok? Então, criança, espero que eu tenha ajudado nessa aula de hoje. Não se esquecendo da nossa correção na próxima aula. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Para ser feliz é preciso ter esse céu azul na imensidade. É fazer das tristezas as estrelas a mais e do branco uma canção. Há um mundo bem melhor, todo feito pra você. Há um mundo bem melhor, todo feito pra você.